Vocês acham que a barba muda alguma coisa em como o homem é percebido pelas outras pessoas? Não sei. A comodidade de tê-la e cuidar é mais fácil do que fazê-la todos os dias. Na minha família, já desde pequeno, muitos homens. Muitas pessoas do lado do meu pai sempre tiveram barba. Eu sempre fui militar, por 10 anos, fazendo a barba todo dia e exigindo a barba de todo mundo. Então, saí do exército, eu resolvi nunca mais fazer a barba. Pra mim é uma coisa bem recente, tem coisa de um ano, dois anos. Eu às vezes deixo, às vezes tiro, é bem intermitente. Sei lá, eu vi que de certa forma dava uma outra estrutura pro meu rosto, sabe? Comigo mudou, no sentido, parecia que eu tava manifestando uma coisa diferente da minha adolescência, sabe? Tem uma questão de postura que as pessoas passam a lhe tratar de uma forma diferente. Existe uma diferença realmente entre essa sensação de você estar lidando com um homem ou você estar lidando com um rapaz ou um garoto. No meu caso, eu me acho que eu tô sujo quando eu tô de barba. Eu, particularmente, não gosto. Eu acredito, assim, que a barba faz parte de uma crença cultural e hoje em dia tá associado também à questão das preferências pessoais e do nicho profissional no qual você se enquadra. A gente que trabalha em banco, por exemplo, não é muito bem visto o homem com barba. É meio como um desleixo. Eu acho que já foge um pouco do tradicional no ambiente de trabalho, por exemplo. Assim, a barba muito grande, eu tive as mesmas tretas que eu tinha com o cabelo. Tinha que acordar, tipo, meia hora antes pra cuidar, hidratar, pensar, pra sair de casa. Que barato! É verdade. Não sabia desse trabalho. Eu achava que era praia de passar sabão e amêndo. Não, ela fica macia. Interessante. Eu acho que funciona. Tem uma questão de ferormônio que vem junto com a barba. Com certeza, com certeza. A barba deixa o homem muito mais macho. Dá aquela impressão de aquele homem selvagem, sabe? Aquele homem primata mesmo. Então, na verdade, a gente não gosta, né? Então, não fica atraente. Se torna menos atraente, com certeza. Mas se tiver uma bem ralinha, assim, uma coisinha bem... Até fica sensual. Eu gosto mais de barba. Sem sombra de dúvida. Eu gosto de barba. Acho bonito. Acho bonito e acho... Sei lá, acho sexy, assim. Tem homem que não combina. Tem homem que não combina. Tem homem que tem a barba toda falhada. Não rola. É verdade. É meio subjetivo. Depende da pessoa. Tem pessoa que fica bem sem barba. Inclusive, melhor sem barba. É. O meu marido mesmo, eu acho que ele não combina com barba. Hoje mesmo, mandei ele fazer. Até em pesquisa, já vi que muda até a saúde, que ela filtra a poeira quando você respira. E assim, cara, ela muda... Agora é moda. Um tempo atrás, desde que eu comecei a deixar a barba, já era uma coisa diferente. Sinceramente, eu não me preocupo com isso. Eu gosto de mudar o meu visual. Então, às vezes eu deixo barba grande, às vezes cavanhaque, às vezes eu tiro tudo, às vezes eu corto careca. Então, o que é interessante pra mim é a mudança do visual. Mas não tem um tipo de barba, assim como não tem um tipo de homem, assim como não tem um tipo de mulher. As pessoas são bonitas e pronto, acabou. Ou não. O que você acha, Bruno? Não sei. Eu acho que não. Você acha que não? Igual? Você percebe igual? Pessoa com barba e sem barba? Tá. O que você acha que eu penso? Você acha que eu tenho acesso o curso de mim? Eu acho que é um tipo de barba. A partir das 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 da Parker revelado. Legenda por Sônia Ruberti